Todo atlético viveu o calor, sinônimo de raça. A verdade é que a chegada é muito linda, o recebimento da gente, muito feliz por estar aqui e agora para descansar para começar amanhã. É um clube muito grande de Sudamérica e que se estava reforçando muito bem para pelear todos os campeonatos e, bom, isso foi o que me chamou a atenção. Você teve a oportunidade de ver o mensagem que o Lucas Prato mandou para você, como foi isso? Sim, a verdade é que eu escutei o mensagem do Lucas, muito lindo, agradeço a ele, ele me falou muito bem do clube e da toda a torcida, assim que espero poder cumprir todos os objetivos.